Olá a todos! No vídeo passado, vimos que é possível utilizarmos alguns cores do Mr. FPGA em placas diferentes da DE-10 Nano, que, como já falamos anteriormente, foi a placa projetada para carregar a grande quantidade de núcleos hoje suportada para o FPGA, desde consoles, arcades e até computadores. A placa da Teresic DE-10 Nano não é muito acessível para um público que quer apenas jogar, como alguns dos inscritos do canal já comentaram, mas esse assunto de qual é a forma mais barata de jogar jogos antigos é uma conversa à parte. Mesmo assim, graças aos esforços da comunidade open source, este custo de emulação a nível de hardware vem caindo bastante, como já vimos em vídeos aqui no canal. Só que recentemente foi dado mais um passo nessa direção. Se você acompanha a aba Comunidade do canal, percebeu que a Cipid lançou mais uma placa, a Cipid Tang Nano 20k, que conta mais uma vez com o FPGA da Gowin, que também já apresentei no canal. Ela é mais barata que a Tang Primer 20k e não precisa de dock. Ela vem com uma memória RAM embarcada no próprio chip do FPGA, que não é aquela DDR3 que vinha na Tang Primer, que tinha um problema de ter uma alta latência. Porém, esta possui 64 megabits de memória, metade da Tang Primer. Apesar da menor quantidade de memória, ela é capaz de carregar o core da Nestang, que já está disponível no repositório do GitHub para download. E recebe a vantagem sobre a Tang Primer 20k de operar sem depender de computador e dock exclusiva, que faz o projeto ficar menor e mais simples, além de mais barato. O kit já com os acessórios necessários já encontra-se disponível na loja, com dois controles de Playstation 2, uma protoboard e os adaptadores necessários. Ou se você, assim como eu, prefere fazer seu próprio kit, pode optar apenas pelo kit básico por um preço mais baixo. O desenvolvedor, inclusive, já prevê maneiras de incluir o suporte a controles USB, tornando o projeto ainda mais barato. E se você, assim como eu, é um feliz proprietário de um Commodore Amiga, já existe uma iniciativa para emulação via hardware do tradicional Motorola 68000, através da Tang Nano 20k, em substituição da PyStorm baseada na Raspberry Pi 02. Caso você ainda não esteja convencido, gostaria de destacar uma última grande iniciativa de redução de custos da emulação via hardware. Existe uma iniciativa de aproveitar a grande diversidade de núcleos disponíveis no Mr. FPGA e transformá-los em portes para outros modelos de FPGA, utilizando a placa List IRV como elemento de interface, que encontra-se por pouco menos de R$ 150, considerando o frete para o Brasil, e que permite compatibilidade dos cores do Mr. FPGA para outras placas de FPGA que não sejam original. Se você não tiver nenhum dos modelos de placa e souber fazer seu script em Litex, você mesmo poderá incluir seu próprio modelo de placa nesta lista. E, se possível, compartilhá-lo com a comunidade. Mesmo se não quiser fazer um script, pode aproveitar as alternativas disponíveis por preços mais baixos, como a RTX 7 de 100 mil unidades lógicas, com pouco menos de R$ 500, considerando o frete para o Brasil, e a RTX 7 de 200 mil unidades lógicas, por menos de R$ 800, considerando o frete para o Brasil. Lembre apenas que você vai precisar conectar o FPGA compatível e a List IRV, que pode ser feita através de protobords ou uma placa dedicada. Já existem dois modelos de placa disponíveis no repositório do Mistex no GitHub, mas nada impede que você mesmo faça a sua. Para finalizar, gostaria de solicitar o apoio a esses projetos, de pessoas que dedicam tempo livre em prol da comunidade, dando maior visibilidade através de uma estrela em seus repositórios. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!